MAMÃE! 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 Eu me saí! Eu tenho certeza de que a senhora tirou a vida do senhor Otávio! Você chega? É isso! Não! Didi, bastuga! Dona as v complement 버ans, Seu destino é fogo eterno. Te consumirá nas chamas do inferno. Está condenada, Bernarda. São os pecadores mais perversos. Por isso estão no pior círculo do inferno. Lá vai ser onde a sua alma vai herder por toda a eternidade. Bernarda. Bernarda! Eu preciso encontrá-la. Me diga quem é. Não vou dizer. Nem sabe por quê? Porque desfruto do seu sofrimento. Porque desfruto o que me peça e me implore. Sem que saia nenhuma só palavra da minha boca. Vitória Sandoval. Te condeno a viver sem saber jamais quem é sua filha. Te condeno a viver sem saber jamais quem é sua filha. Te condeno a viver sem saber jamais quem é sua filha. A Vitória jamais saberá quem é sua filha. A Vitória jamais saberá quem é sua filha. Que o meu coração vai perdendo o coração. Vai perdendo o seu sangue, perdendo a pé, perdendo a vos. Eu amo . Fazenda do meu amor. Sálvame de la oscuridade Sálvame de la oscuridade Não me deixes caer nunca mais Sálvame de la oscuridade Sálvame de la oscuridade Sálvame de la oscuridade Estou feito a tu voluntad Sálvame de la oscuridade Sálvame de la oscuridade Não me deixes caer nunca mais Quando olhou pro passado Eu não sei Como te encontrei Será que você estava me esperando Deve ser que o universo nos juntou Compabulou Estava já designada a ser Sua dona Então você chegou Outra latitude Você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Que existe alma gêmea Do teu amor eu sou uma dona Já é totalmente meu Somos como areia e mar A qualidade diz amar Dona desse amor 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 Amor